O que temos pra hoje é saudade E qual de nós vai procurar Um pretexto, um motivo pra voltar Foi ontem, mas eu já sinto vontade Nas bocas e juntas e o calor Nesse nosso lugarzinho de amor Já é tarde, tá frio É a noite, eu sozinho Minhas mãos tô comichando pra ligar Final que zero quatro pra falar Oh, 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 oh Sei que sabe, amor Se a gente ficar junto, não nascer Mesmo assim eu te espero Oh, 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 oh Sei que sabe, amor Nossa relação tem tudo pra nascer Nós já estamos tão perto, tão perto do coração Felipe Araújo, Felipinho Nós amamos você Nós amamos o melhor pra você, Felipinho Já é tarde, tá frio É a noite, eu sozinho Minhas mãos tô comichando pra ligar Final que zero quatro Oh, 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 oh Sei que sabe, amor Se a gente ficar junto, não nascer Mesmo assim eu te espero, te espero Oh, oh, oh Sei que sabe, amor Nossa relação tem tudo pra dar certo Nós já estamos tão perto, tão perto Nós já estamos tão perto, tão perto do coração Nossa relação tem tudo pra dar certo Nossa relação tem tudo pra dar certo Nossa relação tem tudo pra dar certo Nós já estamos tão perto, tão perto do coração O que temos pra hoje é o que chora hoje com saudade Nós já estamos tão perto, tão perto do coração Nós já estamos tão perto, tão perto do Stern